Salve, salve Capoeira, Mestre Fantasma aqui, diretamente do Mirante do Arvrão, Morro do Vidigal, Rio de Janeiro e hoje o VMB Podcast no rolê, mais do que especial, mais uma vez com ele, o cantador baiano Então, um super bate-papo aí, fica com a gente aí que hoje vai ser bom pra caramba Baiano, cantador, primeiramente quero dizer que eu sou teu fã, meu irmão Te acompanho, assim, gosto desse lado musical também pra caramba, assim Tanto de compor, né, do cantar, mas eu quero te falar aqui, pra mim você é um dos grandes da história Então, satisfação mesmo, honra poder estar aqui e bater esse bate-papo aqui de capoeira pra capoeira Vambora, coisa boa Baiano, conta um pouco pra gente, assim, do seu início na capoeira, cara E até a descoberta, assim, do cantador baiano, assim, resumido, assim, mais ou menos pra galera entender isso Legal Então, cara, eu comecei na Bahia, na Ilha de Madre de Deus Com o Mestre Choriça, que foi aluno do Mestre Satélite, que era aluno do Mestre Paulo dos Anjos Caramba! Na Ilha, na Ilhazinha de Madre de Deus, e ali começou daquela forma tímida, né, capoeira entrando na minha vida E aí, em quatro anos eu voltei pro Rio de Janeiro, porque eu sou do Rio de Janeiro E aí voltei pro Rio de Janeiro Mas só que eu sou um cara que eu vi numa família de músicos, né E aí minha mãe sempre cantou, meu pai, então tinha a influência do meu irmão A gente sempre, a influência da música foi muito grande na minha vida Então foi algo bem que orgânico Quando eu percebi, eu já tava cantando, tocando instrumentos E aí foi algo que não foi forçado, foi acontecendo naturalmente E aí até chegar onde chegou, a gente vai se descobrindo, né Então eu acredito que não existia um tempo pré-estabelecido, foi algo bem orgânico Que foi acontecendo, mas eu lembro que aos 13 anos de idade eu tinha feito minha primeira música Então ali, eu já, então já existia essa questão de cantar na capoeira E ali saiu minha primeira música, então acho que consolidou pra mim Aos 14 anos de idade, acho que eu consolidei, assim, esse entendimento de ter uma participação Tanto compondo como cantando no universo da capoeira Mas eu estudei música com 8 anos de idade, eu fiz parte de uma fila harmônica na Bahia Então eu sempre tive muito presente essa questão musical na minha vida 13 anos você fez a primeira canção, é isso? 13 anos E isso, por vontade própria, foi algum incentivo de um campeonato de ladainhas, assim, que tinha muito na época, assim, alguma coisa de incentivo? Na verdade não, foi algo bem natural que aconteceu A necessidade de compor sem ter uma pressão, né? Sem pressão, foi uma necessidade, na verdade, orgânica dentro de mim que nasceu e surgiu E eu compus a primeira canção E como é que foi apresentar essa primeira canção na roda, assim? Na verdade, ela, tipo, acho que levou uns 3 anos pra ela ser inserida na roda E ela acabou sendo a campeã de um festival de cantigas Então eu acredito que foi nó na madeira mesmo, eu acertei ela E aí a gente ganhou o universo, né? Na forma bem humilde de dizer, o universo da música, né? Sim, sim Eu entendo isso, assim, porque comigo foi um pouco semelhante Mas mais nesse sentido já de participar de um campeonato de ladainha e se descobrir ali, né? E como é que foi o incentivo dos capoeiristas mais antigos Quando eles te viram ali 13 anos Se destacando ali nesse cenário da capoeira Que acredito que na época não era tão fácil, assim Eu sei, talvez a gente tenha, assim, a mesma... O mesmo ano, assim, de estrada, assim, parecido, né? E não era tão fácil, assim, chegar e cantar numa roda E mostrar esse lado, assim, que talvez incomodava algumas pessoas Como é que foi isso pra você? Então, nunca foi fácil Acredito que não existia apoio Não existia isso Eu lembro que aquele lance que a gente costuma ouvir, né? Aquele dito popular que santo de casa não faz milagre Então, foi preciso morrer pra viver, né? Foi preciso sair do meu convívio pra adquirir, tipo, o conceito de outras pessoas E aí eu voltar e as pessoas me reconhecerem como uma pessoa que tem uma predisposição a fazer algo, entendeu? Porque eu lembro que no momento, assim, de início, ninguém levava fé no que eu fazia no meu trabalho Ah, não... Ah, pô, legal, mas, tipo, nunca era legal o suficiente pra se transformar uma referência E eu acho que isso é uma carência, na verdade, das pessoas Em questão até mesmo de conhecimento, sabe? De valor técnico, de entender, de entendimento técnico do cara conseguir reconhecer, conseguir identificar um talento, sabe? A verdade é que as pessoas não têm, na verdade, a capacidade técnica, muitas das pessoas, pra conseguir reconhecer um talento E isso gera um problema, né? O cara, então, dentro da dificuldade dele, ele gera outra dificuldade, que é a falta do reconhecimento Então, eu não tive muito apoio, cara, foi algo bem que eu fiz, os trancos e barrancos E chegou o momento que as pessoas começaram a entender isso Eu lembro disso, quando eu cheguei nas rodas E aí pessoas de fora começaram a ver a minha qualidade e começaram a me reconhecer Gerar oportunidades pra mim, de ter oportunidade de cantar, sabe? Nas rodas, de participar, como... E eu sempre fui um cara, na verdade, eu não sou apenas um cantador de capoeira Eu fui um cara extremamente ativo dentro da roda de capoeira Eu tenho um passado extremamente ativo, uma vida, na verdade Extremamente ativa dentro da questão física nas rodas de capoeira Mas isso era um lado que também sempre me beneficiou muito De questão de cantar, de compor Isso foi um lado que eu sempre tive essa consciência E nunca tive esse apoio Na verdade, as pessoas me apoiavam mais como um jogador de capoeira Do que como um cantador de capoeira Foi o contrário, foi um processo que aconteceu retrógrado dentro da minha vida Foi um lance que eu comecei a jogar capoeira Ser reconhecido como capoeirista E depois eu fui reconhecido como um cantador de capoeira Ah, que legal, cara Você falar isso sim é bacana Porque eu tive a experiência contrária E na época eu era muito novo Eu ficava... Porque as pessoas falavam muito, assim, das letras que eu fazia E do canto E, poxa, eu treinava pra caramba Eu queria ser bom de capoeira também E ficava nessa... Ah, até um ponto que eu falei Não, agora eu vou só treinar também Não vou escrever mais nada É a falta de reconhecimento Porque você é um cara que treina O capoeirista, ele é capoeirista E o cara, quando é cantador É apenas um... Uma pitadinha ali que tem a mais Eu tenho uma canção que eu falo disso Não me julgue como um cantador E sim como um capoeirista Que envolve vários valores Até mesmo poder cantar O cantador é diferente É uma forma limitada É parte da capoeira Não é capoeira inteira É andar de mãos atadas, né Então eu acredito que... Quer dizer, eu nunca me considerei um cantador de capoeira Eu gosto de cantar Eu sou um capoeirista Porque eu tenho outros valores também Então isso é algo que é importante frisar Eu acho que é importante via público falar isso Porque muita gente me entende como cantador E isso não me pertence, cara Eu sou um cara que eu posso fazer aquele trabalho naquele momento Mas o que me navega é capoeira incompleta Eu gosto de jogar capoeira Cara, isso é muito bom mesmo Eu gosto de jogar capoeira, cara E pouca gente fala isso, né? Mas esse é o sentimento do capoeirista É isso aí O cantar faz parte do processo, né? Exatamente Não... Quer dizer, eu não me sentiria satisfeito apenas cantando Ah, com certeza Pode ser que tenha pessoas que sim Eu me recuso a pensar dessa forma Cara, maravilha Maravilha Agora sim, Baiano Você tem, cara, um conhecimento grande na música mesmo Assim, como estudo, né? Como é que você analisa hoje com esse conhecimento Assim, a musicalidade da capoeira? Cara, eu vejo a musicalidade dentro da capoeira Eu vejo ela como uma ação, na verdade, até tribal Posso dizer assim Pela questão da revolução O que a capoeira significa O que a necessidade de você compor capoeira Ela transcende, na verdade, essa questão musical Até muitas das vezes, né? Porque é a necessidade de você estabelecer uma identidade Dentro da sua comunidade Eu acho que a capoeira acontece dessa forma bem orgânica Você se estabelece dentro da sua comunidade E a partir disso você vai galgando E se estabelecendo no campo No cenário internacional da capoeira Mas o que acontece A forma de compor Como eu entendo isso Eu acho que ela é grande É grandiosa, é enorme Pela sede Mas eu acho que no valor técnico Eu acho que a capoeira é única Ela é bem distinta de outras coisas Então é difícil até, na verdade Conseguir comparar ou estabelecer Um tipo de visão para a capoeira Porque ela é bem diferente de todas as outras coisas Que eu já escutei, de outras músicas E eu entendo, eu reconheço ela Como outras manifestações pretas Dessa comunidade preta A capoeira tem muito essa identidade Ela se separa bastante E eu vejo isso porque Eu vou em vários lugares Eu não vejo as pessoas escutando músicas de capoeira Então ela se restringe a uma linha A um público A um público Eu vejo a capoeira A força dela é enorme Mas eu sinto que ela é direcionada para um público E eu acho que é possível a gente Abrir esses horizontes E gerar um acesso Construir uma ponte Para o público que não tem o costume De escutar a capoeira Como capoeirista Ele escuta samba Ele escuta um reggae Ele escuta uma bossa nova Então eu acho que é necessário Construir essa ponte Mas longe de mim Falar que a capoeira Ela não é suficiente Eu acho extremamente autossuficiente A música de capoeira Ela me arrepia Mais de qualquer outro tipo de música Maravilha Então assim Essa é uma pergunta Que eu já fiz Alguns cantadores Alguns mestres também Você acredita que A música da capoeira Ou o estilo musical da capoeira Ele pode ser Um estilo como o MPB Como o samba Ou não É uma coisa só Uma mistura Ou ele pode se destacar Nesse lado Do não capoeirista Cara Eu vou curtir Um show de capoeira No Mirante do Arvão Lógico Eu acredito que sim Mas aí eu vou ter A gente tem que pontuar isso Na verdade eu acredito que sim Mas eu acho que Dentro do ouvido apurado A pessoa que gosta De escutar música Eu acho que ela sente A necessidade De ter um acompanhamento melódico Sabe? Não só a voz pura Porque a capoeira é isso É a capoeira Por isso que eu falo De uma questão tribal De ela muitas vezes Ser rústica A gente não tem um acompanhamento Talvez de um violão Ou de um violino Um cavaco Algo que atrai a pessoa Porque quem escuta a música É bem distinto Você se aproximar De algo que te traga mais Identidade Algo que te traga mais Aproximação E a capoeira Pela questão de você Utilizar o jogo da capoeira Ela já constrói Um cenário diferente Onde o cara Menos se preocupa Em escutar a música Que você me entenda De uma forma Mais sucinta nisso Não estou sendo Bem agressivo Nessa forma Que o cara só escuta O jogo Mas que os caras Escutam a música Bem distante E ele enfatiza mais o jogo Então acaba Se transformando Um número ali Então é difícil De você parar Para escutar capoeira Por esse motivo Porque aí já está Atrelado Aquela questão Da coisa Da composição Música E jogo de capoeira Isso é exatamente Uma escola de samba Tocando Você vai escutar samba Você talvez escute A música sendo tocada E aí tem um acompanhamento Harmônico Cavaco Você vai escutar Só a bateria Às vezes você não escuta isso Só vou escutar A bateria de escola Você não escuta isso E aí quando você escuta Um samba Você vai escutar ele Com acompanhamento De um cavaco Um violão Enfim Aí tem a composição Uma flauta Enfim Então acho que Mas eu acho que a capoeira Pode sim Ser inserida Ao público Talvez com uma roupagem Diferente Um pouco mais diferente Que é o acessório A interação De outros instrumentos E eu consigo acreditar Eu consigo ver A capoeira sendo Utilizada como Na verdade Uma plataforma Belíssima Sabe De acesso musical Para muita gente Parar e escutar Entender A capoeira Que a história da capoeira É tão bonita Se a gente musicar isso De uma forma Mais apurada Não dizendo Que a forma Que a gente faz Não é apurada Mas é para outros olhos Para atingir Outras pessoas Outro público E eu acredito Que seja necessário Adicionar alguns instrumentos Nela Que maravilha Cara E a gente Assim Eu falei aqui Do Mirante do Avrão A gente está Num lugar icônico Aqui do Rio de Janeiro No Morro do Vidigal E um super projeto Volta do Mundo Vindo aí Nosso diretor musical Agora Fala um pouco Desse projeto aí Pessoal Então cara Acho que é a boa deixa O que a gente estava falando De trazer a capoeira Para outro público A gente está aqui Com um desafio absurdo A gente está aqui No Mirante do Avrão Nessa paisagem maravilhosa Esse aqui é o Conca Viu Convexo Eu estava falando Com o Saverio Há pouco tempo Porque aqui a gente tem O Morro do Vidigal A gente tem essa maravilha Essa Isso aqui é uma poesia Visual Enxerga isso Como uma poesia visual Você não precisa ler isso Isso aqui você olha E você identifica Uma poesia visual E a gente está aqui Com uma responsabilidade Absurda A gente vai Está abrindo essa casa Aqui Aberta para o público E a gente vai estar tocando A gente vai estar inserindo A música de capoeira E esse é um desafio Onde eu acredito Que pouquíssimas vezes aconteceu Agora esse produto Que está sendo entregue aqui Eu tenho a total certeza Que ele nunca foi entregue Em momento algum Então é um momento único Para a capoeira De estar utilizando Uma ponte absurda Para acessar O público Que não faz capoeira É isso aqui É uma casa Onde tem vários artistas Aqui de peso Conhecido no mundo inteiro No Brasil inteiro Que já passaram aqui E hoje a gente está vindo aqui Trabalhar e trazer a capoeira Como carro-chefe Dessa parada Então é uma responsabilidade absurda Está sendo maravilhoso Porque a gente vive de desafio A gente que é capoeirista A gente vive de desafio Desafio para mim Nunca foi uma necessidade De abandono Desafio para mim Sempre foi uma necessidade De luta De resistência E trabalhar Hoje aqui Fazendo esse projeto Para mim está sendo Gratificante Maravilhoso Então estou muito feliz A gente está com um projeto Extremamente lindo Com composições maravilhosas De alto padrão Com a sofisticação absurda musical Então a gente tem O mais bonito aqui Para ser entregue O mais bonito Para ser entregue Vitória da capoeira Vitória do Volta do Mundo Vitória do artista Capoeirista Vitória nossa Agradecer o Volta do Mundo Por essa possibilidade De gerar essa possibilidade Porque eu acredito Que a gente Só com vontade A gente não vai muito longe A gente precisa de oportunidades Entendeu Eu acredito que todo mundo Tem vontade Todo mundo tem sonho Mas o que diferencia Um sonho da realidade São as oportunidades E o Volta do Mundo Gerou essa oportunidade Para a gente E aí hoje A gente está aqui Construindo um trabalho Maravilhoso Que vai dar o que falar Cara Isso é história Muito Oh porra Isso é história E eu sei disso É história Já se inicia Sendo história Convida a galera aí Vai Gente Dia 13 de maio Uma data emblemática 13 de maio Dia da abolição Da escravatura A gente vai estar Trazendo a capoeira Que vai ser inserida Vai construir uma ponte Da capoeira Para o público Que nunca Sentou Para escutar capoeira Dessa forma E dessa vez Esse público vai sentar Para escutar capoeira Eu convido a você Que nunca ouviu capoeira E você também Que já ouviu capoeira Venha Dia 13 de maio A partir das 15 horas Aqui no Mirante Avrão Você vai escutar Música de ótima qualidade Sim De capoeira Pode vir Vem com a gente É pra vida inteira É pra vida inteira Mesmo se água correr Oi lê lê Eu sou capoeira É pra vida inteira É pra vida inteira Mesmo se água correr Oi lê lê Eu sou capoeira É desse jeito Vambora Valeu Fantasma Valeu Obrigado Estamos aí Estamos aí Nessa labuta Nessa longa jornada da vida A gente que é capoeirista Não abre mão De ser capoeirista Não abre mão Mas a gente se maravilha Com as coisas Que a gente faz Cara Eu estou feliz demais Estou aqui Eu estou muito feliz Pela capoeira E por você Meu peito não cabe coração Dentro desse peito Cara De verdade Fico feliz Obrigado Cara Que você é fera Também Obrigado Pela essas composições Eu fico admirando Isso é Eu gosto Pega o cabaquinho ali Faz aquele lance É bom demais E aí Diferencia da outra galera Irmão Parabéns e obrigado Estamos juntos Obrigado Estamos aí Obrigado Ajuda É pra vida inteira É pra vida inteira Mesmo se água correr Oi lê lê Tchau 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 Tchau